Oi gente, boa noite. Aqui está quem pediu para ver a minha casinha. Olhei minha casinha. Eu tenho aqui o telhado dela, vou colocar aqui, o telhadinho e o outro, o outro lado. Olha aí, para vocês que pediram para ver a minha casinha. Hoje em especial vou mostrar o banheiro, porque nessa live, esses dias a gente fez o banheiro, nós fizemos o banheiro, os componentes do banheiro. Então, primeiro eu vou mostrar aqui para vocês, não estão colados, eles estão aqui. Tem o pendurador de toalha, o suporte para toalha, esse aqui também suporte para toalha de rosto, papel higiênico que nós fizemos na live e o pendurador de papel higiênico. Ali, eu vou colar hoje aqui na nossa, na minha casinha, né? Então, vamos lá. Ah, vou mostrar para vocês também, o vasinho, o vaso que nós fizemos. Tá aqui, a caixa de descarga e também o vaso. Olha aí o vaso. Lá dentro dele tem um cocôzinho. Esse é o nosso vaso, o vaso está sujo, né? Oi, boa noite, Bete. Tudo bem? Olha aí a minha casinha. Eu disse que ia mostrar, olha só. Ainda não está toda pronta, né? Porque casa de ferreira é peito de pau. Mas está aqui bem adiantada com as coisinhas que nós fizemos nos vídeos. E agora eu vou colar, quero, vou colar algumas coisas, aprontar o banho, né? Só um minuto. Eu estou, coisa, consertando a minha pia aqui, porque eu tirei... O que eu queria, eu achei um pouquinho tortinha a torneira que eu coloquei. E aí eu vou colar aqui. Vou mostrar pra vocês, pra quem não viu, a torneira e a pia. Olha aqui. A pia do meu banheiro. A torneira. Ok. Agora vamos ver onde nós vamos colocar. Estou apaixonada por ela. Que bom. Agora eu quero ver onde eu vou colocar, porque... Eu estava observando, esse banheiro, ele é comprido. E aí eu não sei... Ah, eu desliguei aqui, peraí. Peraí, que eu vou dar mais luz aqui, eu tirei a luz. Bom, daí eu não sei como eu vou colocar aqui. Onde eu vou colocar o quê aqui? Vamos lá. Eu tenho que colocar a pia pra cá, né? Ai, gente, preciso de ajuda, tô na dúvida. Eu vou filmar bem direitinho... Pra você me ajudar. Olha só, o cocôzinho afundou lá dentro, ó. Mas tá bem visível aqui pra mim, tá bem legal. Ah, não sei... Vocês viram a tampa? Eu encaixei a tampa, ó. Tampa do vaso. Eu não tinha mostrado, né? Porque eu só fiz, né? Não tinha mostrado como... Como era... Assim com a tampa. Então vamos lá. Vamos dar um jeito aqui de... Como eu vou colocar... De uma forma... Vou aproximar aqui. De uma forma que... Dê pra ver todos os detalhes, né? Glausi, boa noite, Glausi. Tô aqui, ó. Olha como ficou o vasinho. Segurar aqui de lado pra ver como ficou o vasinho. A tampa. Os restos lá dentro, né? Os restos... As fezes. Olha aí. Aí ela ficou bem... Olha que legal. E aí agora vamos ajeitar o banheirinho. Só que eu tô sem saber... Como que eu vou fazer isso pra que ele fique, digamos, mais encaixado? Melhor encaixado aqui. Porque o banheiro é comprido. Aí eu não sei se eu coloco a pia lá atrás. Não sei como que eu vou fazer, gente. Mas tá aqui. Boa noite. É a Glaucia Garreto. Não falei, né? Glaucia Garreto. Seja bem-vinda, Glaucia. Olha. A pia foi feita na live. O que não foi feito na live foi feito em vídeos, tá? Fizemos a pia pra um mini banheiro. Fizemos o papel higiênico. O rolo. O rolo de papel higiênico. E o pendurador de papel higiênico. Também pendurador de toalhas. E agora vamos ajeitar aí o vaso. Vamos ajeitar nosso banheirinho. Bom. Se eu colocar a pia lá no fundo. E o vaso aqui de lado. Não, não tá legal. A pia aqui. É. Não sei, gente. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou montar o mini banheiro. Aqui na casinha eu não sei como que eu vou fazer ainda. Não achei uma posição boa. Mas o que eu vou fazer? Eu vou montar esse mini banheiro aqui pra vocês verem. Como um banheiro... Um mini cenário. Tá bom? Vamos lá. Porque pra mim acho que vai ser mais fácil o mini cenário de banheiro. Vou pegar a minha cola quente e vou colocar a pia. Vou colocar a pia aqui de lado. Tá tudo branco, mas... Vai dar pra vir. Passar a cola quente. E vou colocar a pia. Aqui vai ser o vaso. Tem que ser uma altura maior, né? Da pia. Vou tirar aqui. Vou colocar aqui o vaso pra eu ter noção da altura da pia aqui. Vou colocar aqui a caixa. Acupar a caixa aqui. No banheirinho. Vamos colocar também... Aqui o pendurador de toalhas. Logo acima aqui, né? Também vou colocar... O... Pendurador de toalhas, o outro. Assim. Tudo branco, nem dá pra ver direito, né? E aqui, gente, eu trouxe até um quadro pra colocar, ó Tem esse quadro aqui, que ele é na moldura dourada Mas não cabe o quadro aqui, o que cabe aqui é o espelho Então deixa eu pegar o espelho e a gente colocar aqui Vou ver se eu acho aqui, porque eu tinha até esquecido do espelho O espelho tá aqui Vamos colocar o pinguinho de cola O espelho, um pouquinho torto Pronto E também vamos colocar o rolinho de papel Deixa eu ver se eu coloco desse lado O desse lado, qual que é esse lado, tá? Ai, descolou E o rolinho de papel agora, vou colocar Tira pra lavazinha Olha, gente, todos os acessórios Pra você montar aí um banheirinho Ok? Só não precisa fazer todo branco assim, igual eu fiz Que não dá destaque A parede, o ideal é que ela tenha cor Que é uma cor clarinha, de preferência Porque... Ah, tem outro detalhe do banheiro Que eu fiz pra banheiro também A escovinha de lavar o vaso Aqui Vou colocar aqui Não, vou colocar desse lado Porque desse outro lado é o papel higiênico, né? Vamos lá Agora vou colar O suporte do papel higiênico Só um minutinho, gente Cola aqui Cola aqui, tá esquentando Porque às vezes tem que tirar da tomada Que ela esquenta demais Já vou mostrar pra vocês Como ficou o nosso kit do banheiro Vou aproveitar e tirar esse aqui, gente Porque é o coletor Pronto Pronto Deu uma esquentada Agora sim Acho que não tá torto, não Aqui Agora o kit pro banheiro O kit do papel higiênico Ai, ai, soltou Minha cola quente Estava bem fria Não estava muito quente Aqui Agora eu vou tirar o vaso Pra colocar aqui o papel Aqui E vamos colocar a toalhinha pendurada aqui Essa toalhinha hoje tá me dando trabalho Olha aí Agora sim ela ficou E o papel também ficou Vou mostrar pra vocês Agora de pertinho Como ficou o kit do banheiro E assim é pra ficar, gente Na minha casinha ela ainda não está Porque eu ainda não sei Como eu vou colocar Eu tenho que achar uma posição legal Pra colocar Vou mostrar pra vocês agora A minha casinha E o kit do banheiro Olha aí o kit do banheiro Com várias peças Que dá pra você fazer um banheiro Em Mini cenário de banheiro E este banheiro E este banheiro vai ficar aqui O banheiro do mini cenário Vai ficar aqui Nesta parte aqui Que é o banheiro da minha casinha Aqui é a varanda Cheia de plantas Aqui é o quarto Todo bagunçado Porque eu saí Não arrumei a cama hoje Olha aí A cozinha A varanda Tá revirada A varanda do quarto Tá revirada E aqui O mini cenário Do banheiro Olha aí Gente Hoje eu vim aqui Só pra mostrar pra vocês Como forma Eu tinha prometido E se vocês gostarem Tem vídeo De cada coisa Que tá aqui Ok E eu desejo Vou ficando por aqui Desejo pra vocês Um ótimo Final de semana Obrigada Viu Obrigada Bete Boa noite